E aí pessoal do YouTube, canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez com o primeiro Top 10 TV Responde, eu pedi para vocês inscritos deixarem suas perguntas em um post aqui no YouTube. E eu acabei recebendo perguntas para lá de criativas, como essas que estão aparecendo aqui na tela. Então eu separei as melhores e resolvi respondê-las nesse vídeo. Desde já eu agradeço a todos que deixaram suas perguntas no post. Se a sua pergunta não apareceu aqui, ela ainda pode aparecer no Top 10 TV Responde 2, que vai sair não sei quando. Então vamos para as perguntas. Anny Money perguntou, qual o seu nível de inglês? Como vocês já viram aqui no canal, meu inglês é péssimo. E muitas pessoas ficam rindo disso nos comentários. Mas eu não me incomodo com isso. Eu até sei o básico de inglês, mas eu sou péssimo em pronunciar as palavras e os nomes de cantores. Mas eu estou tentando melhorar a cada dia. Anny Money perguntou também, já recebeu a placa de 100K? Mostra pra gente. Sim gente, eu já recebi a placa de 100K. Eu recebi quando cheguei aos 300 mil inscritos. Porque a placa demora bastante tempo pra chegar. E aqui está ela. Beatriz da Luz Gonçalves perguntou, como você reage aos haters? Adoro o seu canal. Muito obrigado Beatriz por acompanhar o canal. Minha vontade de verdade era sair xingando todo mundo. Mas o melhor a se fazer é ignorar os haters. Porque todos os youtubers têm haters. Haters no YouTube é algo natural. Felipe Mil Grau perguntou, você mora em qual estado brasileiro? O pessoal faz bastante essa pergunta. E eu sou de Pernambuco, mais especificamente do interior de Pernambuco. Stephanie Silva perguntou, qual foi o seu primeiro vídeo? O primeiro vídeo de top 10 que eu fiz foi as 10 coisas mais inusitadas que enfiaram no Anos. E o vídeo foi um fracasso de views. Eu até excluí esse vídeo do canal porque eu me arrependi de ter feito. É um vídeo bem merdinha. Definitivamente. Lívia da Silva Fontana perguntou, você foi incentivado por alguém para criar o seu canal? Bom, antes de começar esse canal aqui, o Top 10 TV, eu tinha outro canal de curiosidades que se chamava Curioso Curiando. Mas esse canal não deu certo. Então meu irmão deu uma ideia de criar um canal de top 10. Assim nasceu esse canal. Isso aconteceu no começo de 2016. A criação do Top 10 TV. A Anivic perguntou. Olá, quantas horas ou dias você demora para fazer um vídeo? Você está há quanto tempo no YouTube? Me nota, por favor. Tá anotado aqui. Para fazer um vídeo de Top 10 de 10 minutos, por exemplo, eu levo em média duas horas para escrever o roteiro, uma hora para narrar o vídeo e cinco horas para editar o vídeo. E tudo isso é feito por apenas uma pessoa, que sou eu. E quanto tempo eu estou no YouTube? Eu estou no YouTube desde 2014. Eu comecei com um canal de paródias, que se chamava TF Paródias. Mas infelizmente esse canal foi excluído pelo YouTube. Maiara e Companhia perguntou. Essa é a sua verdadeira voz? Sim, essa é a minha verdadeira voz. Eu sei que tem muita gente que reclama da minha voz. Mas eu não tenho outra opção. Ou eu narro os vídeos, ou não tem vídeo. E a cada vídeo eu tento melhorar ainda mais minha narração. Se vocês assistirem a um vídeo antigo do canal, vão notar até uma certa melhora na minha narração. Que ainda tá uma merda, mas... Tá até melhorzinha. Robinho PVPZ perguntou. Qual série da Netflix você mais gosta? A série da Netflix que eu mais gosto é Stranger Things. Recomendo também Narcos e Dark. Essas séries são as que eu mais gostei da Netflix. Fato Sobre perguntou. Por que você não mostra o rosto? Essa é a pergunta que o pessoal mais faz aqui no canal. Sim, gente. Um dia eu pretendo mostrar o meu rosto pra vocês. Só estou esperando o momento certo. Mas eu acho que não vai demorar muito. Pedro Henrique Play perguntou. Como foi pra você no começo do canal? Foi um pouco difícil, porque o canal não deu certo de primeiro. Eu lançava muitos vídeos e eles não pegavam view. Eu cheguei até a desistir do canal. Mas um vídeo da Melody viralizou e me fez assim continuar com o canal. E as pessoas riam de mim porque eu era youtuber. Não sei porquê. The Games Oficial perguntou. Qual o seu nome e quantos anos você tem? Eu me chamo Thiago e tenho 19 anos. Kawan LTV perguntou. A voz que é usada para fazer os vídeos é a sua voz mesmo? Sim, gente. É a minha voz. Sempre foi o mesmo narrador em todos os vídeos. Eu faço tudo aqui no canal. Eu faço a narração, edição, roteiro e etc. Anime TV e K-Pop perguntou. Como é que é pesquisar todo o assunto para fazer um vídeo? Bom, para fazer um vídeo eu sempre vou pesquisar os assuntos quando eu já tenho uma ideia de top 10. Assim sempre fica mais fácil. As ideias de top 10 sempre vêm quando eu menos imagino. Para as ideias chegarem, eu sempre fico imaginando top 10 com todas as coisas que eu vejo. Tipo, eu vejo uma música que está sendo usada em um meme. Aí já vem na minha mente um top 10 de músicas que viraram meme, por exemplo. Fernanda Silva perguntou. Você é o Tiago do Ídolos? Eu não sei se vocês se lembram daquele garoto que pagou o maior mico no Ídolos. Apoiam. Apoiam. E inglês? O que você preparou para a gente de inglês? In other men. Opa, agora pode ser que o negócio vai mudar, hein? Presta atenção. Mas muitas pessoas aqui no canal me perguntam se eu sou ele. Porque acham a voz dele bem parecida com a minha. O que eu tenho para dizer é que eu não sou aquele rapaz. E que eu também não acho minha voz nada parecida com a dele. Obrigado a todos por enviarem suas perguntas. Esse tipo de vídeo não será muito frequente aqui no canal. E se você gostou, não se esqueça do like. E semana que vem tem top 10 novamente. Valeu!